Alô amigos do Sport TV, falamos mais uma vez ao vivo do Maracanã, é o campeonato carioca bombando, vem aí Fluminense e Flamengo, semifinal número 1 da Taça Rio. Amanhã jogarão aqui no Maracanã, Bangu e Vasco, pra você curtir toda a empolgação da torcida do Flamengo no Maracanã. Vamos ver um pouquinho, tá o torcedor do Flamengo. Torcida do Flamengo. Rapito o juiz, começam as emoções no primeiro tempo. Ganso levantou, Arão subiu, Jory Gonzalez puxa, olha a sobra do Fluminense, chute cruzado, gol! Sobe a bandeira, sobe a bandeira, o juiz apontava... Ele apita, faz a sinalização do VAR, lá vai ele. E não tá fácil não, Red. Estão dizendo que houve empurrão, falta, ele marca a falta, não vale o gol do Fluminense. André Carvalho, preparador de goleiro do Fluminense. Aí o lance daqui a pouquinho, Sandro... Falta de Matheus Ferraz em Rodrigo Caio. Pisa na bola, trabalha com o Ayrton, isso é sempre muito arriscado. Vamos ver de novo o lance. Marcada a falta, marcado o empurrão do Matheus Ferraz no Rodrigo Caio. Uribe pede, tem cruzamento pro Henrique de cabeça! Eu, se você olhar, vamos ver o Uribe. Tem cruzamento do Uribe, vem Flamengo chegando! O Bruno Henrique alcançou um terço dos 18 gols que marcou... Ganso, tem cruzamento na direção do Luciano, Giori Gonzalez, Rodrigo... Tem cruzamento na segunda trave, é pro Rodrigo Caio, toca de cabeça do Bruno Henrique pro meio, Uribe subiu... Mais uma vez, Pará, Everaldo tocou nela, sobra do Vitinho, bateu pro gol! Rodolfo defendeu! Bruno Henrique pra trás, pressão do Flamengo, René! GOOOOOOOL! É do Flamengo! René chutando o bonito da entrada da grande área! René pegou de primeiro no campo... William Arão tem lançamento, condição legal, Fernando Uribe, cara a cara, faz o toque, olha o gol! Até o fim do lance, veja! Cruzamento na primeira trave, o toque de cabeça do Bruno Henrique! Com curta, Bruno Henrique, pra ninguém! Gostou, e aí o Bruno, vem pra empurrar o Bruno Henrique, tem vermelho! Olha só, ele deixa... Já começar o aquecimento, ali atrás do gol do Diego Alves. Na coxa esquerda, né, então, lamentou muito. Na grande área, Everaldo trabalha com o Ganso, ajeitou, Ganso, ainda ele, bateu pro gol! Não tem o último toque do Léo Duarte, pra você curtir de novo! Ganso, ajeitou! Everaldo, passou no meio, Everaldo, caiu! Lance em revisão... Decisão da arbitragem... E é pênalti! Você tá vendo de novo o lance! O VAR deu pênalti! Partiu o Johnny Gonzalez, bateu o pênalti! Gol! É do Fluminense! Johnny Gonzalez! Esse é o William Arão, tem cruzamento, Rodolfo, tira de soco! Por isso, ele resolve a jogada individual, Lucas, bateu pro gol! Olha o Uribe chegando! Perigosa a favor do Flamengo, arrasca a Eta na direção da pequena área. Eta pro Pará, o cruzamento, tá em jogo. Alan se complica, olha o chute no canto, Gilberto, com a bola dominada. Tem cruzamento, Johnny, no travessão! Entrou rasgando o Bruno Silva, tá em jogo, Luciano, consegue o domínio, bateu pro gol! Tem cruzamento, Flamengo tenta, não abafa! Passou pelo Lucas Silva! E o juiz da pênalti! Everton bateu! Gol! É do Flamengo!